Quando você pensa que todos os seus recursos esgotaram, que não existe mais jeito para você, eu vou conversar com você por parábolas, mostrando para você algo que Deus permitiu que acontecesse aqui neste lugar, para que você veja que o seu problema Deus vai resolver de uma forma que você jamais imagina. Observe bem essa planta, é conhecida de muita gente, de todo mundo, mas observe o que tem de diferente aqui nessa planta. Vamos lá. Olha bem, eu de repente olhei e pensei que fosse até um animal, um bicho, mas não, é um cacto. Esse cacto, ele caiu e de repente ele encontrou o descanso dele aqui nessas folhas. E aqui ele está se desenvolvendo, de que maneira? Coisa de Deus, né? Às vezes a gente pensa que Deus vai resolver os nossos problemas de uma forma diferente, a gente quer que resolva de uma forma diferente, de uma forma natural, mas não, o seu problema é algo sobrenatural que Deus vai resolver, vai cuidar para você. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu quero trazer um assunto sobrenatural para vocês. Espero que você faça uma reflexão sobre o que eu vou falar para você. De repente você está aí pensando que o seu problema não tem mais jeito, se enganou. De repente você está esperando resolver o seu problema de uma forma natural, você pode estar enganada, porque Deus quer resolver o seu problema de uma forma sobrenatural. te prepara, porque algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Se você tiver o privilégio de ver esse vídeo, você vai entender o que eu estou falando. E eu espero que você tenha a sua experiência, porque eu tive a minha. Espero que você compartilhe, porque tem muitas pessoas que não sabem que Deus pode transformar a vida deles de forma diferente, de forma maravilhosa. Então, este é o vídeo que eu tenho para vocês. E espero que você aceite o que eu estou falando. Acredite, porque Deus é mais. Ok? No mais, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Beijo para vocês. Deixa seu like aí com força e vai conferir com Deus essa experiência. Algo sobrenatural vai acontecer com você, com a sua família. Vai acontecer de forma que você vai ficar muito surpreso. Porque é coisa que só Deus pode fazer. Porque tem coisas que a gente não entende, que a gente não acredita. Mas Deus pode transformar aquilo que está, de repente você pensa que está errado na sua vida. Algo que você acha que vai dar errado. Na palavra de Deus, diz o seguinte. Quando Deus está no controle, até o que tinha que dar errado, dá certo. Confia. Deus é contigo. Beijos e fique na paz. Até. Obrigado.